Quem está comandando o país é o que tem de pior, não só do ponto de vista de toda essa escória da sociedade, essas milícias que se organizam à margem do Estado e querem se impor ao Estado como, de fato, conquistar um espaço dentro do Estado. A presidência da República, uma boa parcela do Congresso Nacional, talvez até setores da Justiça. Então, realmente, nós temos aí que fazer, vamos ter que fazer uma limpa aí, porque a democracia é que vai nos permitir isso. Quando eu falo nesse aspecto, tem um outro aspecto também, que é o aspecto da degradação econômica, do império dos bilionários que se constituiu no país. Hoje, quem manda no país é a plutocracia, são os ricos, os bilionários. Eles fazem o que querem. Veja você, eles conseguiram barrar a votação do PL e das fake news, da urgência do PL e das fake news. Eu não vou dizer aqui que o projeto é lindo e maravilhoso, não é, tem muito problema. Mas, de fato, começava a regulamentar as plataformas. E isso eles conseguiram, juntando interesses aí do Palácio do Planalto, dos milicianos, da base do Bolsonaro, de poder continuar fazendo fake news à vontade, com o interesse das plataformas. Fala Bolsonaro! 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 Legenda Adriana Zanotto